Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali é o fundo da porta de entrada, os cômodos são bem espaçosos, este é o banheiro. Aqui é o lado do primeiro quarto, aqui é o armário embutido. A frente é o segundo quarto, ele também tem o armário aqui embutido, essa é a vista, a cozinha, cabe uma mesa grande aqui no centro, a área de serviço, aqui tem um quarto e o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!